Olá amigos, obrigada por acompanhar a TV Terceiro Anjo. Estamos novamente aqui entrevistando a doutora Miriam Silveira. Ela é formada em medicina, porém tem aprofundado seus conhecimentos na medicina do estilo de vida. Já esteve atuando em várias clínicas e principalmente na clínica Whywood, que na verdade é um hospital e clínica de centro de vida saudável que se localiza na Geórgia e nos Estados Unidos. Hoje estaremos falando sobre o carvão como remédio. Obrigada doutora Miriam por estar conosco mais uma vez aí, dividindo seu conhecimento conosco. Doutora Miriam, o carvão, o que é o carvão? Bem, o carvão é a substância que se forma depois de queimar madeira ou cascas de coco e isso na ausência de oxigênio. E o que resta é o puro carvão negro. Entendi. E por que o carvão, já que é algo assim tão sem valor, parece que a gente nem quer tocar nele, é algo sujo. Por que o carvão? O que ele tem de especial? O carvão, ao ser triturado e ser feito em pó, ele tem uma propriedade muito interessante. Como nós vemos aqui na tela, ele tem muitos poros. Se nós pudéssemos ver cada partícula aumentada, é como se fossem esponjinhas. E essas crateras, elas absorvem as toxinas, germes, venenos. E então o carvão, ele acaba tendo um efeito de prender e manter presas essas substâncias que fariam mal ao organismo. E tem até uma passagem que eu acho muito interessante, por se referir assim, eu digo quase que diretamente ao carvão. Que está em 1ª de Coríntios, capítulo 1. Está nos versos aqui, 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas, como o carvão, para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. E para que eu vou deixar você, amigo da Terceiro Anjo, descobrir no verso 29. Então, por essa razão, eu vejo que realmente é um remédio dado por Deus, mesmo pelos efeitos, por mais que científicos, mas realmente milagrosos em atuar. Sim, que interessante. E, doutora Mia, a gente sabe que existem mais de um tipo, né? Existe mais de um tipo de carvão. Tem o carvão vegetal, como estamos falando aqui. Tem também o carvão mineral, também bastante conhecido. Agora, sim, o carvão, vamos dizer assim, mais comum entre as pessoas é esse carvão que se usa para fazer churrasco. Então, é desse que nós estamos falando, a gente pode usar esse carvão como medicina? É, por mais que muitas vezes o carvão de churrasco seja realmente o carvão de madeira, eles tendem a adicionar muitos químicos para que esse carvão pegue fogo rápido. E esses químicos adicionados é que seriam maléficos para o uso medicinal. Então, temos que certificar-nos, se for de produção própria, que seja realmente um carvão puro. Um dos melhores é o carvão de eucalipto. Mas também o da casca de coco é muito útil. Agora, se nós tivermos opção de comprar, idealmente vamos comprar o carvão ativado, que é um carvão que novamente passou por altas temperaturas e fez com que o próprio grãozinho, o pó do carvão, pudesse absorver melhor as toxinas. Então, ele é mais efetivo com uma quantidade menor. Entendi. E o mineral não deve usar como medicinal? Olha, assim, minha prática clínica está mais com o carvão vegetal, mesmo pela facilidade maior de se encontrar que o carvão mineral. Entendi. E como nós podemos usar o carvão, então? Bem, nós temos o uso interno e o uso externo. Nós vamos hoje, na prática, ver ambos e vou mencionar alguns benefícios do uso interno. Aqui nós vemos na tela algumas formas como o carvão é apresentado, como nós podemos adquirir na farmácia esse carvão vegetal ativado. E então, internamente, nós vamos ter muito benefício se nós usarmos para envenenamento. Por exemplo, uma criança que pegou os remédios da vovó, tomou deles em excesso, ou alguma comida que já estava passada, ou tinha uma contaminação de salmonella, ou até um cachorro que comeu veneno de rato... Até animal, então, pode usar. ... pode salvar a vida deles. Exato. Então, deve ser usado o mais logo possível após o envenenamento. Inclusive, em centros de urgência, se usa o carvão para realizar lavagens gástricas e deixar o resíduo ali para absorver o restante das partículas que possam ter ficado após a lavagem. Também nós usamos o carvão para gases, indigestão, mal-estar intestinal, incluindo, por exemplo, náuseas, vômito e especialmente a diarreia. Então, o carvão tem esse efeito de ser um pouco constipador. Se uma pessoa tem tendência à constipação intestinal, ela deve evitar fazer uso constante do carvão, porque realmente vai tender a prendê-la. Sim. E também, quando usá-lo, aí tem que ingerir um pouco mais de água, provavelmente, para poder... É. ... ajudar. Exato. O que, se realmente for necessário ficar ingerindo o carvão, se pode acrescentar um pouquinho de azeite na água do carvão, que ele tende a neutralizar ou, pelo menos, amenizar um pouquinho o efeito do carvão. E no uso externo, é muito interessante como ele tem esse efeito também de absorver pelos poros da pele. Então, nós podemos usá-lo com muito benefício em infecção, inflamação da pele, feridas, infeccionadas. Aí, nós temos que ter um cuidado, se for uma ferida fresca, que ainda talvez até esteja sangrando. Se nós aplicarmos o carvão, podemos correr o risco de deixar uma leve tatuagem após a ferida se cicatrizar. Porque o carvão, ele acaba manchando, não só a pele, ele mancha a roupa também, né? É. Tem que ter um certo cuidado ao usá-lo, né? Exatamente. São manchas bem difíceis de tirar. Também infecções nos olhos, nos ouvidos. Então, nos olhos, nós pingamos gotinhas de carvão mesmo. Ou podemos usar o uso externo em forma de cataplasma sobre os olhos ou sobre o ouvido, no caso de uma otite média ou externa. Também para lesões na pele externas. E eu quero incluir aqui as torções de tendões. Até você, como fisioterapeuta, tem tido alguma experiência com o carvão na sua prática? Então, eu atendo bastante na parte de ortopedia. Vamos dizer que os casos mais frequentes são em torce de tornozelo. E eu uso carvão e uso argila também. Eu acho interessante que um dia eu uso carvão, outro dia eu uso argila. E os pacientes, eles vêm comentando que eles sentiram muito mais diferença com o carvão. Mesmo porque o carvão pode se deixar por mais tempo, né? Já a argila, assim que se seca, é recomendado que se retire. E com o carvão pode passar a noite toda, então não vai incomodá-lo de ter que acordar para tirar ou nada assim, né? E eles realmente, eles vêm falando, falam assim, você pode fazer de novo com o carvão? Porque eles sentem a diferença com uma aplicação. Eu acho bem interessante. É, realmente com entorces, é esse milagre que a gente vê a grande dor, a incondição da pessoa pôr o pé no chão. E de manhã ela praticamente estar andando. Também temos usado muito com ferroadas de insetos, de abelhas, em caso de alergia, de escorpiões, de cobras, serpentes. Então é sempre bom ter o carvão em casa, né? É um salva-vindos, enquanto se transloca para um hospital para receber, se necessário, algum soro direcionado com antígenos para o animal específico. Muito interessante. Existem algumas precauções, cuidados? Olha, algo que a gente tem que ter atenção é que nós não estamos aqui falando do carvão, que vem de comida queimada. Por exemplo, queimou o pão. Ah, que bom, agora tem um quilo de carvão só para moer. Só porque ele está pretinho ali e achou que virou carvão. Não, esse não é o carvão vegetal medicinal. Pelo contrário, esse carvão teria um efeito até cancerígeno. E também duas recomendações importantes é que nós devemos tomar o carvão entre as refeições, porque assim como ele absorve venenos, ele também pode absorver vitaminas, minerais. E também longe do horário de medicações prescritas que a pessoa toma, porque ele muito provavelmente vai neutralizar os efeitos dos medicamentos também. Entendi. E o carvão pode ser usado como cataplasma no corpo todo? Ou tem algum local que seria contraindicado? Não, pode ser usado de forma geral. Até em caso, opção de uso externo, assim, generalizado, seria colocar o paciente numa banheira, colocar um ou dois copos do pozinho do carvão na água e deixar a pessoa ali medida por meia hora, uma hora, para deixar o efeito. Interessante. Então vamos demonstrar na prática para os nossos telespectadores como que é que usa o carvão vegetal. Certo, vamos lá. Muito bem, por onde vamos começar? Pelo uso interno. Ok. Então nós temos aqui um copo, vamos colocar a ele água pura e carvão. Então, dependendo do envenenamento que houve, dos gases, da indigestão, nós vamos colocar quantidades maiores. Mas em média é uma... E... Eu... E aí